A gente sabe tudo o que está acontecendo, a história do Lula agora, que o pessoal, sei lá quantos mil pessoas brigando comigo porque eu comentei, eu fiz um pequeno Instagram, uma coisa dizendo, meu querido presidente Lula, eu votei nele, eu gosto dele, gosto da maneira dele estar no mundo, de coisas que ele diz, eu disse, você fez uma coisa inadequada, a palavra que você usou para comparar é inadequada, você pode pedir desculpas? Como que ele vai pedir desculpas? Eu falei, por que que não? Todos nós podemos pedir desculpas, aí tem uma gangue de gente em volta, uma gangue que eu digo, dizendo por que que ele falou isso, vamos explicar o sentido que ele deu, eu entendi o sentido, eu posso imaginar, o cara está na África, mostraram para ele tudo o que está acontecendo na faixa de Gaza, sobre o olhar palestino, sobre o olhar dos povos árabes, então nós estamos vendo, muita gente fala, mulheres e crianças, eu brinco com as pessoas, eu gosto muito de homens, eu não quero que homens morram, numa guerra moram homens, mulheres, crianças, velhos, idosos, cachorro, passarinho, árvore, a terra morre, uma bomba que você joga, destrói a terra, que não vai ser mais fértil, então não é só mulheres e crianças, como se fossem as últimas vítimas do mundo, todo mundo morre na guerra, os prédios caem, tudo se vai, e a gente fala, imagine, mas imagine, claro, tem muitas imagens que não chegam até nós, então ele esteve em contato com essas pessoas, que mostraram filmes e coisas para ele, que ele ficou realmente, que horror que isso está acontecendo, então na hora que ele vai falar, eu compreendo, eu também diria isso, nossa, vamos parar com essa matança gente, vamos encontrar um caminho de paz, existe um meio, deve existir algum meio, porque é medonho o que vocês estão fazendo, é muito feio, é desesperador, todos nós que assistimos qualquer guerra, é muito feio, e não interessa se é criança, homem, mulher, se é idoso, se é cachorrinho, se é gato, se é árvore, tudo nos fere, nos machuca, né, então o que fazer por isso, agora comparar com uma coisa que é Hitler, é absurdo, porque o que esse cidadão fez, o que ele não, o que o grupo dele fez, o que era sob o comando dele, o que foi feito, o que a gente chama de holocausto, é o único na história, e o que se aproximou um pouco disto, foram o que os Hamas, os meninos do Hamas, que foram lá no dia 7 de outubro, fizeram, que era de uma violência inacreditável, psicopatia, não tem nenhum afeto para o ser humano, é pura psicopatia, né, os estupros, as maldades, matar o menino cortando devagarzinho o pescoço na frente do pai, um adolescente, isso é o que a gente sabe, fora tudo que não chegou até nós, então isso é um absurdo, e com o propósito de extirpar judeus do pedaço, queremos acabar com eles, então isso é mais próximo daquilo que aquele senhor lá no passado queria dizer, quero acabar com o povo judeu, e matou 6 milhões, e quem viu alguma coisa do que foi holocausto, algum filme, alguma fotografia, sabe que não tem nada a ver com essas bombas que estão jogando lá, é feio, é horrível, porque qualquer guerra é horrível, mas não é a mesma coisa. É, não é, não dá para usar a mesma escala, não tem comparação, essa que é a parada, ninguém está falando, no entanto, que Israel está certo. Não. Não, é isso que estamos dizendo aqui. Não, nada disso. Estamos dizendo que poderia ser dito de outra forma, porque ele usou de fato uma comparação inadequada. Inadequada. É só isso, é dizer, puxa, e magoou, tanto que magoou que o pessoal todo falou, estou magoado, cara, você não venha mais aqui, você magoou. Aí você fala assim, poxa, não tinha intenção de magoar, não levei em consideração, usei o professor Cortella esses dias, falou também, ele usou uma hipérbole, usou a coisa, já falei milhões de vezes, não, você fala duas, três vezes, né, e fala milhões. Então eu usei uma coisa muito exagerada para mostrar como estou descontente com as mortes que estão acontecendo na faixa de casa. Como você esperar mesmo que, assim, que a maioria das pessoas vá para esse lado e pense assim, analise assim o que foi dito, pô, você está meio que me chamando de puta, está me sacaneando, não era, você não estava pensando nisso de verdade. E outra, um presidente, ele é um presidente da república, cara, ele devia talvez pensar um pouquinho melhor, assim, como fazer a parada melhor. Afinal, bateram tanto no Bolsonaro, né, porque não falava direito, falavam as paradas que não... Mas nesse caso também é muito interessante que, assim, de novo, a gente não perde essa mania de ser fã de político até a última consequência, cara. Eu gosto muito dele, tem muitas coisas boas, mas isso errou, falhou. E eu mandei, a mensagem era para ele, não era para todo mundo. Falei, meu querido presidente Lula, você fez uma expressão errada, peça desculpas. Aí eu peço, como que ele vai pedir desculpas? Você não acredita, mais de 5.600 pessoas mandando mensagens que eu estava louca. Como é que eu ia falar para o presidente Lula? Se eu não conheço a história, que como o povo de Israel é malvado, como eles são péssimos. Falei, peraí, gente. Não é questão se o povo de Israel é bom ou ruim, se o governo é de extrema direita e não presta, é um governo assassino. Eu não estou falando disso. Eu falei que a comparação foi inadequada, porque qualquer pessoa que tem parentes e que passaram pelo holocausto é uma ferida aberta que dói. Agora em janeiro tem um memorial pelas vítimas do holocausto, que foi decidido pela ONU, acho que é dia 27 de janeiro. Eu todos os anos vou na CIP, da Confederação Israelita Paulista. Nós acendemos juntos velas, todos os nossos religiosos. Eu com o arcebispo de São Paulo, outros rabinos, outros religiosos, acendemos uma vela pela paz. Várias pessoas, é uma celebração linda, grande. E as vítimas do holocausto, os sobreviventes estão presentes aqui. Vieram para o Brasil. Seus descendentes estão aqui. E você comparar aquilo que aconteceu, de seis milhões de judeus serem massacrados, mutilados como foram, com bombas que são jogadas, que sim, estão matando pessoas, sim, mas não estamos querendo estipar com a raça dos palestinos. Isso é uma coisa... É diferente. Nós queremos pegar os que vieram nos violar, os que vieram nos atacar, os que querem acabar conosco. Que também é uma questão que merece o debate. Merece. Por que querem acabar conosco? Não estamos defendendo. Então tem muita... Eu falo, a questão do Oriente Médio é muito complexa. E a gente quer ver de uma forma muito simples. A questão do holocausto também é muito complexa e muito dolorosa. E a gente quer ver de forma simples. Eu tenho um irmão no Dharma, um monge, que lá de Nova York, ele é judeu. E ele começou a fazer há mais de 10, 12 anos, que faz todos os meses de novembro, vão para Auschwitz. Leva grupos de pessoas e ficam durante cinco, sete dias rezando em Auschwitz, meditando em Auschwitz, por todas as vítimas desse campo de extermínio. Eles não dormem lá porque não tem onde dormir. E vão em novembro, que é frio o suficiente para ter uma noção do frio que as pessoas passaram. E leem os nomes de todos que morreram. E dá tempo, porque vão grupos muito grandes. E vão pessoas de todas as religiões. Inclusive, uma vez que eles estavam lá, eu não fui. Eles me contaram isso. Tinha um menino que era neto de um SS, de um segurança de Hitler, do serviço secreto lá. E que ele disse assim, eu precisava entender meu avô. Meu avô era um homem tão bom. Ele brincava comigo, ele era tão gentil. E me disseram que ele era uma das pessoas que punha as pessoas aqui na câmara de gás. Que ele decidia quem vinha para cá e para lá. Eu vim aqui para entender meu avô. E ao mesmo tempo, uma outra dizia assim, porque tinha um monge budista que tocava um tamborzinho falando Namúmiô Horenghekyô, Namúmiô Horenghekyô, fazendo uma prece. E elas ficavam bravas. Meus tios morreram aqui. E que carnaval que estão fazendo, tocando pra você aqui. Que rigor, né? É. Imagina, ele não teve ninguém que morreu aqui, só eu que sinto essa dor. E de repente tinha um pastor que levantou e disse assim, nós crucificamos ele aqui de novo, não foi? A morte dessas pessoas foi de novo como se estivéssemos crucificando Jesus. E essa moça que era judia falou, nossa, eu pensei que só nós judeus tínhamos sofrido aqui. Mas morreram pessoas que tinham deficiência física, homossexualidade, qualquer coisa que eles não estivessem de acordo. Ciganos. Então, mas judeus foram seis milhões. E tinha um ódio de judeus, né? E a gente tem que entender um pouco historicamente de onde isso veio, de onde veio a história do Judas, que Jesus era judeu.